No vídeo de hoje chegou uma caixa misteriosa na minha casa que quando eu abriu descobri que era um monitor que a Pichal junto com a Manser me enviou para testar no canal Obrigado por receber meu monitor em sua casa, agora eu provarei que meu monitor dá capa sozinho Meu pai amado Tá Manser, revela pra gente quais serão os 3 passos Beleza na TNT, o primeiro passo é entrar no treinamento e criar a Sense perfeita, porque sua Sense não é perfeita né Caraca, destratando minha Sense Claro, monitor sozinho não faz milagre né Nossa mano Entrei aqui no treinamento, vou ver se minha Sense tá ruim mesmo com o que eles estão falando Vou pegar o que? A Doce Velha e a Desert Deixa eu ver se minha Sense tá ruim Calma aí, é só subir mais um pouquinho Calma Aí, como você está vendo, sua Sense não é boa Então o que eu tenho que fazer? Tá, vai vendo o que você tá errando e vai ajustando a sensibilidade do Free Fire Beleza Primeiro, veja quais são os erros dela, se ela sobe muito, mina Beleza, ó Ó Passa muito da cabeça cara Então puxa mais devagar Será que consegui puxar mais devagar no mouse? O objetivo aqui é acertar sete capas mano Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Caraca mano, você é obrigado Calma, calma, calma lá Sua Sense não tá boa de desert Quero 20 de Doce Velha Beleza Eu não sei porquê, mas minha Sense de Doce Velha é muito ruim cara Olha isso Olha isso Me ajuda aí Eu já vi que você tá errando O que que eu tô errando? Aumenta sua sensibilidade de subir E o manual do Beleza Olha mano, tem um monte de configuração Será que eu aumento pra quantos? Outra 0,85 Deixa eu ver se tem 0,85 mesmo Nossa Ah, então é só isso mano Ó Vai ser só capa Ó Nossa, tá feita ainda Calma, bobão Abaixa um pouco a Sense geral do jogo Sensibilidade eu vou colocar Abaixar um pouquinho né No 70 eu acho que já tá bom Tá bom mesmo Vou tentar agora mano Tem três balas no meu pente mano Se eu acertar as três A Sense tá boa Foi a primeira A segunda Nossa Calma meu pequeno gafanhoto Não é só a Sense O monitor deixa o jogo muito rápido Hum, verdade Então tá Então eu já concluí o passo 1 Eu tô com a Sense perfeita né Beleza, você concluiu o passo 1 Agora o passo 2 Já que você tá com a Sense perfeita Você tem sete balas na sua desert E seis balas na sua dose velha Você vai ter que descarregar o pente Das duas armas só no capa Você tem três tentativas Cara, como que eu vou fazer isso? A Sense tá perfeita Mas nem tanto assim não Mas vamos lá né cara Vai Nossa, já errei mano Errei Primeira tentativa já era mano Vamos pra segunda tentativa Eu tenho que descarregar o pente no capa Ó, uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Boa Agora tem que ser na dose velha A gente só tem mais uma tentativa se a gente errar Então vamos Um capa Dois capas Três Nossa, peito cara Mano, só mais uma tentativa rapaziada Uma Vamos lá, seis balas mano Ó Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Boa rapaziada Boa Pode mandar o último desafio Você precisa desafiar quatro jogadores para um X1 Um X4 Esse tá difícil E você precisa ganhar No Vascou cara Como é que eu vou ganhar de quatro jogadores Demorou rapaziada Eu tô com quatro jogadores aqui Como vocês estão vendo aqui em cima Eu tô sozinho na minha equipe aqui Do outro lado tem quatro jogadores E se eu perder a mansa E falou ainda que eu tenho que mandar 500 diamantes pra cada Então vai ser 12 mil diamantes se eu perder Mas vambora, vambora Eu tenho que ganhar dos quatro Lembrando que é bate-soco Tá, vamos com o primeiro aqui já Nossa, tô com o do gel amarelo Tô com ele aqui já Tô com ele aqui já É bate-soco mano Mano, tem que pegar um por um Esse primeiro aqui vai Nossa, quase encaixei uma bala Feito Eu tô com a ciência perfeita Eu vou tentar fazer aqui o bonita Nossa, que kill cara Nossa, olha como é que o cara ficou Ficou enterrado aqui mano Eu vou finalizar ele logo Mano, é muito importante A gente ganhar o primeiro round Cara, eu vou rimar um kit A Moco tá marcando ele ó Nossa, ele me não rushou Calma Mano, tem muitos jogadores aqui Nossa, quase dava uma bala na cara dele Nossa, tomou na cara mano Nossa, faltam mais dois Mais dois cara, mais dois Vambora, rimar kit Agora não tem mais kit mano Ó, esse cara aqui ó É meio bonzinho tá É meio bonzinho Vambora Vambora com ele Ó, bateu o soco Nossa, quase encaixava Calma Nossa, ele caiu lá embaixo cara Caiu lá embaixo mano Ele caiu lá embaixo cara Tá, eu tô com a ciência perfeita mano Ele caiu lá embaixo Não vai voltar não Vai voltar não Cadê Ele caiu lá embaixo mano Já era pra ele mano Eu vou com o outro já Ó, cadê o outro Cadê o outro Cadê o outro Tá aqui, vambora Vambora, vambora Tá É o último mano É o último Nossa, quase encaixei uma bala nele Nossa, dei peito A safe, a safe, a safe Ai meu Deus Eu tô sem kit mano Nossa, eu tranquei ele Será que eu tranquei? Eu tranquei ele Tá de morrer no gás Ó cara Ah, eu não me importo mano Eu quero ganhar Tá, agora O outro cara tá vivo ainda Será que ele tá vivo? O que que tá acontecendo? Ganhei cara Eu ganhei cara Tá mano, eu treinei muito de doze velho Então acabei de pegá-lo aqui E eu não quero nem conversa mano Não vou dar muito satisfatório Tá, tem mais três rounds pra gente ganhar Vambora Já fui pro primeiro aqui Ai, buguei Nossa, quase tomava Tô tomando famoso Bugou em moador Bugou, 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 bugou Calma, calma Eu treinei muito de doze mano Treinei muito de doze Peguei a A ciência perfeita Vai, vai, vai Vamos com mais um aqui Vamos com mais um Vamos com qual? Ai, tô com um de vermelho Então eu vou vim pra cá e ó Vou dar um sites Vou dar um sites Nossa, quase tu caia no meu site Vem, vem, vem Calma, vou dar um porradão Ó rapaziada Pega a visão Porradão No peito Nossa A ciência perfeita E ainda tem três caras vivos Ó minha vida cara Mas eu tô com ciência perfeita Como é que eu vou segurar o dedo? Cara, me trancou Me destranca Ai Ai, dei peito cara Tem mais dois, tem mais dois A ciência perfeita muito pequena Então eu vou passar um kit cara Tá, tô com ninja preto Nossa, esse ninja preto Nossa, eu dei capa nele Não contou Não Cara, eu achei a ciência perfeita da desert Então eu vou pegar ela aqui Mano, já tá na mão aqui Não peguei ela não Ah, peguei que susto Vambora Eu vou jogar de desert agora Vem, bora de amarelo Ah, não tô com de amarelo Vambora, tô com de vermelho aqui Calma Vou acabar com esse x1 Vou acabar com esse x1 muito rápido Ó Nossa Não encaixou Encaixa a capa, encaixa Ó Agachadinha Nossa, me deu capa mano Nossa, vou tentar ir aqui Deixa eu abrir essa aqui Que nem doido mano Eu sou maluco Ó, a moco tá marcada nele Ainda bem Ai Ai Nossa, eu tô com 130 de vida mano Se eu vir pra direita aqui já era Deixa eu treinei cara Com o deserto Deixa eu treinei mano Eu achei a ciência perfeita mano Nesse monitor Eu achei Calma Eu achei Eu achei cara Vou com ninja mano Esse daqui é o melhor que tem aqui Ai Pulei mano Vambora, vambora Nossa Quase tomava uma baladeira Calma Vou puxar Nossa Que x1 mano Que x1 Ai Mano Como tá na última safe Agora achou Matou tá Agora eu vou segurar o dedo mano Ai Tão segurando o dedo em mim Já era mano Não Preciso acabar com x1s muito rápido O cara conseguiu virar Rapaziada Tá 2x1 cara Eu tô sem esperança mano Eu vou chalar Calma Jovem gafinho A parte dele não acabou Não vamos desanimar Não vamos desanimar Ainda tem dois rounds Pra gente virar essa bagaça aqui Ó Eu vou com o de amaremeu primeiro Tá Tô com o de amaremeu Quase encaixava o capa neve Tá Analógico Tá Nossa Tomou o capa Tomou o capão Ai vou vir com o outro aqui Vou vir com o outro Bora Tomou Tá Nossa Isso aqui é mobai Errou rude Tomou Tomou Mais um Vamos com o outro Calma Na agachadinha do no bro 3x1 cara Eu tô desanimando Vai vambora Vambora Já foi o primeiro Já foi o coido Que me matou na outra Vou nem finalizar Vou jogar rápido Bora Tô com um aqui já Mais um Já vou com o outro Vem com o outro Vem com o outro Bora Ui pra esquerda Ó Daqui ele está a prema Tomou E vambora Nossa Mano Mano Eu vou usar a mesma estratégia Eu vou tentar ganhar os rounds Muito rápido Vamos primeiro com o de vermelho Ui pra esquerda Mas mano A intenção desse vídeo Não é mostrar que o monitor Dá capa sozinho Obviamente o monitor Dá capa sozinho Mas o monitor muito irado Pra você estar jogando GTA Valorant Vigil of Legends Free Fire E claro que é custo-benefício Porque os monitores são muito caros E acaba sendo muito caro Que não é um monitor muito bom E esse aqui eu recomendo muito pra vocês Tem meu seu de qualidade Quem quiser comprar O link vai estar na descrição E como prometido Eu vou dar 500 diamantes Pra cada um dos jogadores Mas obrigado Munster Obrigado Pichal Por mandar esse monitor Super irado pra gente É isso Tchau Tchau Pichal Tchau Tchau lifo Tchau 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 Tchau